celulares roubados. Pois é, dois celulares roubados foram recuperados pela polícia civil na última terça-feira. Os crimes aconteceram na cidade de Penedo. Segundo informações da polícia civil, foram recuperados um Samsung de rocha e um Motorola que foram roubados em abril de dois mil e vinte e três. O primeiro caso teria acontecido quando dois indivíduos em uma moto branca utilizando uma arma de fogo abordaram a vítima e subtraíram o aparelho celular dela. Já o segundo telefone também foi roubado por dois indivíduos que utilizavam, utilizaram grave ameaça contra a vítima para cometer o crime. As vítimas dos roubos serão contatadas pela polícia civil para que os celulares possam ser devolvidos a elas. Conforme a própria polícia, a recuperação desses celulares representa não apenas a devolução dos bens às vítimas, mas também a aplicação da justiça e lógico o desestímulo à prática criminosa na região. Agora são seis horas.